Olá meus web-espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e é o seguinte pessoal hoje vamos jogar Conker's Bad Fur Day jogo aí do Nintendo 64 né como vocês podem ver aí um traduzido imagina que Dream 64 tem alguma relação com a equipe ou com a pessoa que que fez aqui a tradução né das legendas acredito eu E no vídeo de hoje vamos jogar um pouquinho aí de Conker's Bad Fur Day jogaço aí para o Nintendo 64 um dos últimos jogos feito para plataforma gráficos incríveis e para a época né e vamos ver como que tá essa rumbo jogar com mais ou menos aí umas meia hora mais ou menos e insira o Rumble Packs Versus jogo um jogo dois jogo três para que são os slots novo jogo tá vamo lá e o game Nintendo apresenta vou fechar a janela aqui porque senão passa carros e mortos acaba saindo no áudio E aí 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 Bom eu já joguei esse jogo aqui só que eu falar para vocês que eu nunca zerei ele tá na verdade eu nem fui muito longe eu já joguei o comecinho e faz tempo ainda E aí Como eu já joguei por emulação E aí Aí eu não fui muito além Mas quem teve o privilégio de ter esse jogo Que lá na época saiu para o Nintendo 64 Muito bom, hein Come closer, and I'll tell you It all started yesterday And what a day that was It's what I call A bad bird day That's funny, isn't it? Hi, Barry Hello Barry, if you'd better pick up Hello Oh, anyway Look I'm gonna be a bit late But I'll meet up with a couple of guys And they're off tomorrow To some, I don't know Fight some war somewhere Anyway, um I'll see ya Love you I think she won it Conquer Put the phone down Oh, oh Right Who's round is it? You What, I guess? Oh, I think she won it Someone let me give a five Oh, I don't feel so good now You guys enjoy yourself and all that And I'll probably see you sometime next week I gotta go home Será que é Ela é namorada dele? Oh, oh Não, that's the toilet Não, that's right Yeah, that's better The Weasles Acho que é uma referência, hein? Será que é? The Weasles Uh, a little bit too good tonight Uh, I'm gonna sit Uh She's so stupid, right? She's so stupid 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 You're stupid She's so stupid Que geralmente os jogos do Nintendo 64 o diálogo diz é bobo 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 Aí parecendo a legenda embaixo Bobo bobo bobo. Achei que ia ser desse jeito, não foi? Que milagre hein Pelo jeito ali é o inimigo Olha lá, é mesmo Olha os capanga Olha os caras traduziram até caixa de leite Os caras são bons Mais leite senhor Leite Não gostou Para quem não gostou Só colocou em cima Da mesinha O bicho é valente Não gostou do leite ter caído Tinha um chiadinho no áudio agora Não sei se há algum problema de emulação Ah voltou Voltou Olha está pouco ruim Oh não Vai ser um desses dias Tá pouquinho meu Acho que agora é a hora que eu controlo É isso mesmo A hora que eu controlo É pelo jeito aqui Eu estou jogando no emulador Então vai ser difícil encontrar os botões aqui Agora qual que é o B aqui Tá falando B Acho que eu vou jogar no controle Porque vocês sabem o lugar certinho Que tem que apertar Tem uma lorta aqui Do jeito né O que é bom para ressaca O que é bom para ressaca é boldo né Deve ter algum pé de boldo por aqui Será que não tem não Bem que eu não sei se a ressaca dele também é de De bebida ou Fumou muita droga Tá dando para ver que você não sente Não está sentindo bem Vamos ver que essas Essas graminhas aqui Ai tem umas cenouras aqui né Será que Deixa eu dar uma Estão ficando Olá Pervo Peli me ajudar? Eu preciso ir para casa e ir para casa, porque eu não me sinto muito bem. Alissa... Oh... Não... Não... Oh, você não pode me ajudar? Uh... Na verdade... Sim, eu tenho... Talvez... Um... Ok... Qual é o seu nome? Beardy... Beardy? Você não tem uma beira? Não... Beardy... Eu pego beardes... Ok... Beardy... Um... Como você... Posso me ajudar? Ok... Vamos passar por aqui... Pise bem ali... Será que aqui no beco? Um... Um... Você vê esses botões? Você vai encontrar que... Um... Um... Não pode ser mais sensível... E... Um... 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 Oh, sim. A luz vem aqui. E ele faz um som legal. Um som legal. Um som legal. Um som legal. É isso? Sim. Como eu tô jogando no computador, eu tenho que descobrir qual que é o B agora. Ah, se bem que dá pra olhar nas configurações do emulador, né? Vamos ver aqui. Ele falou que tem que pisar em algum lugar. E apertar o B. Parece que é isso. Ah, aqui tem outro aqui, ó. Talvez eu tenha que sair agora. E será que tem que sair? Eu vou dar uma olhada aqui. Pra ver qual que tá representando aqui o botão B. Aqui no caso, deixa eu ver aqui o B. Ah, é o C no teclado. Tá. Ah, o botão de soco aqui, né? Ah, o botão eu ia fazer? Ah. O que é isso? O que é isso quer dizer? O que é isso? Isso significa que é sensível contínuação. É sensível contínuação para contínuação. Ok. É sensível. A contínuação. Ok. Eu posso até fazer isso de forma. A ver. Isso! É, tá repetindo, né? Bom, aqui acho que é isso, por enquanto, vamos lá no outro B agora, ver se aparece a lâmpada, né, será que aparece? Oh, que longe? Acho que eu fui para o lado errado, hein, acho que sim mesmo, tinha que ter vindo pela esquerda, eu acho, olha lá Oh, agora ficou bom, hein, moleque Contexto sensível, eu ainda estou sem entender esse negócio de contexto sensível aí Se por qualquer motivo você quiser esclarecer todas essas maravilhosas cutscenes, então pressa o botão L, mas você terá que ter assistido pelo menos uma vez Vamos dar uma explorada aqui agora, agora que a gente está com energia Deixa eu ver aqui, para o lugar que eu entrei Aquela hora era só vir por aqui, mas é um Ou não, é outro que eu... Não, é aqui mesmo É aqui mesmo Será que ele nada? Vamos ver Se bem, vamos ver aqui no início do rio aqui, talvez tenha alguma coisa interessante aqui para a gente ver Acho que não vai ter nada ela não, hein Acho que nem vai lá Será que vai? Vamos ver aqui Ah, rapaz, foi? Olha só, bicho, velho Olha lá, tem alguma coisa atrás das grades lá Mas eu acho que ele não vai... Deixa eu ver, ah tá, só ir pulando Como que eu salvo ele? Tem alguma coisa aqui Sinto muito amigão, mas... Sinto muito amigão, mas... Quem sabe no futuro próximo a gente volta aqui de salvar Por agora não vai ser possível, eu acho Quem diria que... Quem diria que... Quem diria que... Estou esquecendo alguma coisa? Ah, sim, agora eu me lembro Põe o Zip up and down E eu deveria cair Agora então, o que foi isso? Primeiro tem que abaixar, né? Ah tá Beleza, vamos lá Será que tem alguma coisa lá embaixo? Será que eu caio aí? Ah, deu boa, rapaz Olha, cara, que coisa linda, hein? Pô, imagina isso daqui lá nos anos 2000, cara Quem teve o privilégio de jogar isso aqui Foi feliz, hein? Tenho quase certeza que foi feliz Deixa eu ver, tem uma porta aqui, né? Vamos ver como é que... Tem coisas ali, hein? Ah, ele tem uma... Deixa eu ver aqui... Ah, não, lá é do onde que eu vi Será? Será? Será que é de onde que eu vim aqui lá? Tá aparecendo Ah, tem um... O que que tem aqui? Aí, abriu a porta Aí, abriu a porta Ah, quem é esse cara? Se você acha que você está vindo desse caminho Você pode pensar de novo Oh, você é um verdadeiro charme Ah, eu só quero ir atrás, por favor Não, eu não acho que assim Eu apenas acabei de ficar com fome Você nunca se sentiu em uma espécie de arquitetura gothica For 200 anos? Isso fica bem na sua cabeça, sabe? Eu pensava que era hora de voltar a uma ponta, sei? E eu não estou indo agora Não é um pouco mais tarde para começar a falar sobre arquitetura gothica? Bem, se você quiser chegar um pouco perto, senhor Nós podemos discutir coisas de outra natureza Interessante que por esse jogo que a gente consegue ver qual que era a verdadeira potência do Nintendo 64, né? Uma máquina incrível que foi pouco... A capacidade do seu hardware foi pouco utilizada Olha lá Ô, louco Você é doido, velho Caramba Que que ele fez aqui, louco, velho Ah, eu saí lá naquela... Acho que sei, acho que eu vou... Nossa, vou ter que começar tudo de novo O negócio é sem censura mesmo, o tanto de sangue que saiu do coitado do bicho Tu é doido, é? Vai ter que fazer o processo tudo de novo, rapaz Ai, ai, ai Beleza Bom, se bem que agora vamos já direto A gente sabe que não passa lá, não é mesmo, né? Vamos direto para cá Olha só Olha só As cores, iluminação Sombra Top, hein? Tô parecendo um jogo de PS2, isso daqui Calma Alguém Alguém está faltando aqui Eu não tinha um... Ah... Tente pressar o B E ver o que isso faz Um... Você certeza que você tem isso? Um B é uma... Uma paneirada Oh, mas tá difícil, hein? Cadê, cadê, cadê? Vem aqui, bichinho Uhul, cadê você? Vem cá Ah tá, você tá aí? Vem aqui, vamos brincar Vem aqui Pô, agora deu uma marcada Agora vai Eu não sei se tá muito lerdo Ou eu que tô... Moscando aqui Ah, agora deu Beleza, agora o que que eu faço com isso? Olha os gugumelos, cara Olha Coelhinho bonitinho Ah, aqui Aqui Bom, imagino que agora eu não vou precisar dele, eu acho Eu acho, né? De onde que eu saí? Ué 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 Não entendi agora não Será que eu tenho que pegar ele de novo e trazer pra cá? Não entendi agora não Não entendi agora não não entendi agora não Vai fazer pra cá, até agora não Ah, não entendi agora não É, ela vai dar uma melhora Não sei se é isso Mas Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê? Difícil de pegar ele Ainda mais que tem esses Que ficam na frente aqui ainda Ainda mais que tem esses E que ele demora um pouco Aperta o botão Ele deve tirar aquela panela ali do bolso Rapaz do céu Também não vou ficar dando desculpa aqui Cadê ele? Cadê ele? Bom, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou Talvez nem é Pô, foi vencido pelo cansaço, hein Tô até com consciência pesada Sair daqui sem Derrubar aquela Coisinha lá agora Engraçado que Ah, você tá de brincadeira, velho Cê tá de brincadeira Tô até com consciência pesada Voltar lá pra ver Voltar lá pra ver Cadê? Beleza Beleza Deixa eu dar uma panelada nele É isso aí Olha as florzinhas Parece aquelas florzinhas De plantas versus homens Aquele solzinho lá Que Você planta ele Não é pra ter Ixi, rapaz Adiantou? Eu achando que eu ia E agora? Achando que eu ia passar Sabe alguma coisa aqui De novo na alavanca Pelo jeito, não É, porque eu não sei Se eu já fui ali Naquele lugar ali Se eu der uma Frigideirada lá na pedra Você vê que tem, mano É, não deu muito certo não, hein Ih, deu ruim Será que tem pra me pular Ah, tem pra me pular em cima da pedra Ah, tem pra me pular em cima da pedra Ah, tem pra cá Ah, tem uma plataforma ali, né Vamos lá Ah, moleque Vamos lá O dinamite estava instalado já. Vamos pegar um pouco de shut-eye, finalmente. Saúde para mim mesmo. Vamos ver o que vai rolar aí. Professor. Professor. Bem-vindo. Eu tenho um trabalho para você. Como você pode ver, a perna da mesa. A perna da mesa. Ah, sim. Desculpe, eu lhe pedi de milho de novo. Ah, não é bom, não é bom. Vamos ver para você. Sim, eu... Eu acho que eu vejo o problema. Eu vou ver o que eu vejo. Você deve me dar um momento. Eu vou voltar mais tarde. Não seja tão longe. Eu estava tão rápido como eu posso. Porque nós conhecemos o que aconteceu. A última vez. Ah, não é tão bom. Não é tão bom. Eu vou agora. Eu não quero ter que ter a duc-tape de novo. Ah, sim. Espera, não. André, eu não quero ter a duc-tape de novo. De eben... Um, desculpe. 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 coup. Desculpe. Eu vou mandar para ele uma duc- rooftop. F******. Eu vou vir aqui. Com eu debaixo a duc-tape, eu vou show ele onde para você... arrangar o ta muchas ruas ruins. Nós ferimos um também. Loubvre. Não tenho... Então müsste, não é isso. O que é isso? Um... Clean slide. Yeah, clean slide. Uh... Antigravity chocolate... It's kinda working. Uh, that's voodoo. That's voodoo. Out the f***ing window with that. E aqui? Ah, tá. Ele sai lá. Poderia supor antecipadamente... Ué, parece que ele está no lugar. Aparece o chocolate de novo? É, se eu cair aqui não vai dar muito bom não, hein? Ah, não. O que? Já tá cheio. Opa, que coisa linda, bonita. Parece um mundo lá de... Do Banjo-Kazooie. Oh, aquelas malvores, malvores! O que nunca vamos fazer? Minha luta bonita está desaparecida! Oh, eu nunca vou ver ele de novo agora. Mas o que você quer que eu faça? Por favor, faça ele para nós. Ou seja, eu não sei o que vamos fazer. Ok, ok. Calma aí. Eu vou comprar ele para você. Agora, onde é? Oh, eu vou seguir os sinais. Siga os sinais. Ok, como é isso? Parece um dos sinais. Parece um dos sinais. Parece um dos sinais. Parece um dos sinais. Não, ok. Ok, então. Ok. Ok. É eu novamente. Mr. Skycrawl Birdy. Ok. O que parece ser o problema? Oh, sim. Você precisa do manual. Ou seja... Não funciona. Manual. O que custa? Oh, quanto? Uh... Não tem algum... Mepsipox? O que? Não importa. Eu acho que... Bem... 10 dólares. 10 dólares. Não tem dinheiro lá na cachoeira, né? Só que para liberar aquela cachoeira... O louco. Só que se der uma... Uma panelada... Pega. É, não está dando certo isso aqui não, hein? Dá uma olhadinha aqui para nós ver. Será que tem algo que ajuda a gente? É. Sai no mesmo lugar? Tá, ali foi por onde eu passei. Vamos ver aqui. Tá Ah, que musiquinha triste Nada pra cá Bom, eu desci dali, né? Pra ver pra cá tem alguma coisa, vamos ver Não Cara, essas câmeras desse jogo Nintendo 64, é Desanimador, hein? Tem uns arames aqui Será que a gente consegue pular lá? Olha, cara, passamos É, mas acho que a gente não passa daqui não, né? Ah, tem coisas ali, rapaz Tem coisas aqui E aí, alguns jovens estão tentando pular o nosso novo bairro Vamos lá, pai, vamos pegar ele Sim, vamos pegar ele Ah, ele é louco Eu tenho ele E agora? Não tenho nem ideia do que eu tenho que fazer aqui Como é que a gente derruba isso? Isso Isso Só que eu tenho que voltar agora? Ah, peraí. Qual seria a mãe aqui pra... Estou louco, velho. Estou deixando de matar eles, né? Vamos lá, hein? Uh, não, olha aqui. Bom, pessoal, mais isso daí, então. A gente vai ficando por aqui, porque já estamos nos 40 minutos de gameplay já, hein? O gameplay vai ficar muito extenso. Grande jogo aí, então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei e se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Beijo do Neymar. E aí E aí Tchau, tchau.